Eu cheguei, cheguei! Olá, meu amigo, muito bom dia, minha amiga, vocês que estão ligados sempre no seu Rota Cidadão 90. Muito obrigado pela audiência maciça. Hoje começou mais cedo, 10 e meia da manhã, tem o negócio da Fórmula 1, mas a gente vai adaptando e tenho certeza que você já deve ter visto a chamada do seu Rota Cidadão 190 desse sábado. Muito obrigado, Estado do Pará e ao mundo. Alcançamos mais de 44 milhões de visualizações e mais de 140 mil inscritos aqui no seu Rota Cidadão 190. E vamos começar a onda porque a situação, o clima está meio pesado no Estado do Pará, com morte de matança, vagabundo morrendo. Já já vou dar o número aqui, o número de CPFs que já foram cancelados por parte dos bandidos. É isso? Aqueles que saíram e não voltaram, que vieram para matar e que vieram para encomendar. Tudo isso e muito mais aqui no seu Rota Cidadão 190. Vamos para o giro de notícias. Operação Impact 3 na área de Salvaterra. Comandante, resultado da operação? Cinco motos apreendidas aqui no município de Salvaterra. Motos que já têm cinco anos de furtadas ou roubadas, seis anos, sete anos e até uma moto de dez anos. E a gente verifica que as pessoas que estavam utilizando-as são pessoas de bem que foram enganadas. Encontramos também documentos falsos, CPF não bate com o nome que está no documento, chassi não bate com o da moto, enfim. Motos que foram furtadas ou roubadas em Ananideua, Belém, Marituba, Barca Arena, enfim. A gente está fazendo um trabalho aqui no município de Salvaterra, que vai espalhar para todo o Marajó Oriental, recuperando essas motos roubadas. O importante é que o cidadão que teve o seu veículo ou furtado ou roubado, seja qual for o município, veio parar aqui no Marajó Oriental, ele vai recuperar o seu bem que vai ser apresentado aqui na delegacia de Salvaterra. As pessoas que estão aqui, que foram enganadas, que são pessoas de bem, a gente está explicando a situação para elas, para que elas tenham consciência que tem uma quadrilha que vem agindo aqui na região do Marajó Oriental e que a gente vai dar um basta nisso através da Operação Impact. Tente Coronel Vicente, o que dá para perceber nesse veículo de adulterações? A Operação Impact aqui, nós fizemos hoje aqui no município de Salvaterra, a gente observa que são os chassis aqui, todos adulterados, e quando é feito o contato com o Centro Integrado de Operações, se óbvio, é verificado que a motocicleta tem registro de roubo. Então, são cinco motocicletas, todas com registro de roubo. Resultado da operação, abordagem policial, identificando o veículo roubado, devolvendo para o cidadão que teve o seu bem roubado na região metropolitana, fazendo a devolução. O cidadão de bem que tem o seu produto, o seu veículo, que foi furtado ou roubado, pode fazer contato com a delegacia da Polícia Civil de Soli para identificar e tentar localizar o seu veículo. Não precisa fazer nenhum tipo de pagamento. Isso aqui é o serviço da segurança pública para a sociedade. Não precisa fazer nenhum tipo de pagamento. Você viu aí o giro de notícias, né? Isso. Muita violência. Sessenta e poucos não voltaram para o regime fechado. Estavam com a pulseira eletrônica. Aquele negócio, aquele wi-fi na pata. E não voltaram. E eles teriam trazido muitas ordens lá de dentro. Olha só. Só para que você tenha uma ideia, o número de CPFs que foram cancelados do dia que começou a violência até hoje. Vamos lá. Amoju, três morreram. Castanhal, três. Capitão Poço, dois. Tauá, um. Bujaru, um. Cametá, um. Peixe-boi, um. São Francisco, dois. Cafézal, um. Abaitetuba, um. Barcarina, dois. Agora na região metropolitana. Santa Bárbara, um. Marituba, três. Tapanã, dois. Conjunto Maguari, um. Bengui, um. Vila dos Cabanos, dois. Cabanagem, um. Distrito Mosqueiro, dois. E Distrito de Coraci, três. Isso tudo até ontem, sexta-feira. 33 pessoas já teriam morrido em confrontos com a polícia. Seriam os caras do comando que vão não sei o quê, que vão fazer e acontecer. Está dando nisso aqui, sabe? Então a gente vai acompanhando aqui o tempo todo a ação da polícia contra esses criminosos. Já já você vai ver, eu estava passando na cidade do Moju, quando uma hora antes teriam assassinado um policial. Você vai já ver essa matéria aí. Porque agora, voltando essa história aí de ameaças e o cacete lá, principalmente em Coraci, olha só. Casal é preso acusado de extorquir motoristas e vans e mototaxistas. Bora ver essa história, eles gostam de ameaçar, né? Bora ver. E a nossa equipe chega agora diretamente da seccional de Coraci. Isso porque você vai acompanhando nas imagens esses dois, esse casal de criminosos que foi localizado pela equipe do décimo batalhão. Tenente Coronel Barra, equipe do décimo batalhão. Você vai acompanhando a imagem no momento em que esses dois criminosos foram localizados pela equipe do décimo batalhão. Isso porque eles estavam tentando tirar a paz e a tranquilidade dos comerciantes aqui da região de Coraci. Eles estavam aí tentando intimidá-los para conseguir dinheiro, mas a polícia militar sagaz, esperta, conseguiu localizar. E a gente vai falar agora com o Tenente Coronel Barra, Tenente Coronel. Esses criminosos foram localizados pela sua equipe que está nas ruas fazendo esse trabalho de abordagem, trazendo também criminosos aí para a cadeia e não deu outra, né? Casal localizado e casal preso. É, positivo. Mais uma vez, mais um trabalho, contando com a experiência, com a expertise dos nossos policiais aqui do décimo batalhão. Identificaram e fizeram a abordagem desse casal, né? E depois da entrevista, depois da busca pessoal, algo chamou a atenção da guarnição, o pessoal guardando dinheiro em várias partes do corpo. Isso fez com que a guarnição fizesse uma abordagem mais profunda, né? E aí, conversando também com pessoas próximas, com comerciantes ali próximo do local da abordagem, verificaram que realmente eles estavam tentando intimidar e cobrando, fazendo essa cobrança indevida das pessoas, né? Inclusive de mototáxis, motoristas de van, enfim, comerciantes de modo em geral. E aí, através também de uma pesquisa no aplicativo da CIAP, né? Nós verificamos que eles tinham passagem já por tráfico de drogas e outros crimes também cometidos aqui na área. E aí eles foram conduzidos aqui para a delegacia. Todas as anotações, os conversas telefônicas foram apresentadas, né? Ao delegado de plantão, que vai tomar as providências aí para que os mesmos fiquem à disposição da justiça. Agora, há indícios que esses criminosos tenham aí alguma relação com facções criminosas que até tentam ganhar espaço aqui, mas a Polícia Militar está sempre presente de verdade, que consegue combater esse tipo de criminalidade e essas facções que tentam, vez ou outra, tentar ganhar espaço por aqui, né? É verdade. A gente observa, né, que com o nosso trabalho aqui de enfrentamento diário ao tráfico de drogas, eles começam a utilizar outros artifícios para tentar fazer arrecadação de dinheiro aqui na área, né? Tentando espalhar o terror, intimidar as pessoas de bem, mas a gente vem e reforça a importância dessas pessoas estarem registrando ocorrências, qualquer situação desse sentido aqui, que chegue ao conhecimento de qualquer convenciante, qualquer trabalhador aqui da região, que procurem a Polícia Civil para que seja feito o registro dessa ocorrência e a Polícia Civil tome as providências no sentido de pedir prisão preventiva. E a Polícia Militar vai estar aí, pronta para atender também o cidadão a qualquer chamado, 190, 181, ou através, inclusive, do acionamento da viatura em patrulhamento, nós vamos atender. Tá aí, Joaquim Campos, meu amigo, para você que acompanha o Rota Cidadão 90, esse casal que teria envolvimento com facções criminosas que tentam ganhar espaço aqui na região de Coraci, mas os policiais do 10º Batalhão, sempre atentos, ligados, mais um casal preso, inclusive, devido aos vários golpes que o tráfico vem sofrendo aí, de tráfico de drogas, sabe que é um golpe forte na questão de dinheiro também, dessas organizações, e eles tentam já seguir para outro ramo, mas a Polícia Militar, graças a esses guerreiros, que estão diuturnamente no combate à criminalidade, mais criminosos tirados de circulação. Com exclusividade para o Rota Cidadão 90, vai fazer Costa para a RBA TV. Viu aí, olha só, eles estavam intimidando, né, os motoristas, passageiros, e tinham, todos os dois, tinham passagens pela polícia, e já foram recolhidos para o sistema penitenciário. Sai daí não, é rapidinho, eu vou para o intervalo, eu volto já, hein. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Olá, estamos todos juntos nesta caminhada contra o abuso e a exploração sexual das nossas crianças. Não se calhe. Marituba, abraça essa causa. Não se calhe. Denuncie para que as nossas crianças não tenham seus direitos violados. Todos nós somos responsáveis por cada criança. Denuncie. Diz que sem. Diz que sem. Diz que sem. Sabia que a sua experiência profissional vale um diploma técnico para o mercado de trabalho? Isso mesmo. Você que atua na sua área há anos, chegou a hora de ter o mesmo reconhecimento de alguém que acabou de se formar em um curso técnico. E o grupo IETAM Pará te ajuda nessa jornada. Comprovando sua experiência, em 30 dias você consegue o tão sonhado diploma técnico. São 38 áreas disponíveis e uma delas pode ser a chave para o merecido destaque profissional. É imperdível. Com esse certificado técnico aceito em todo o território nacional, você estará apto a prestar concursos públicos e conseguir sua carteira de técnico obtida em todos os órgãos regulamentadores. Vem pro IETAM, empresa líder de mercado que muda vidas há mais de 30 anos. WhatsApp 98206-1554. Grupo IETAM Pará. A Certeza de Qualificar. E já estamos de volta com o seu Rota Cidadã 190. Muito obrigado, Estado do Pará, pela audiência maciça. E vocês que são nordestinos, dia 4 de junho, dia 4 de junho, forrozão dos nordestinos. Aí com meu amigo Gó, aí em Marituba, todo mundo sabe onde é que a nordestinada toda vai se reunir lá. Eu vou dar uma passada com vocês lá. Com certeza, um grande abraço ao Gó e a todos os nordestinos do estado. Em especial também o pessoal de Paraupebas, que eu estive na última quarta e quinta-feira com o governador lá. E eu já estou aqui na cidade de Paragominas, meus amigos aqui da RBA Paragominas. Olha só, vamos chamar uma matéria agora com o Bach, com o capitão Alexandre. Acho que ele é major já, né? É o seguinte, presta atenção. O homem estava em prisão domiciliar. Denúncias apontavam que ele guardava, olha só, drogas para o Comando Vermelho. Ah, ele era o departamento de estoque, é? Bora ver essa operação, roda. Aí, Zerun. Opa. Aqui. Balança. Balança de precisão. Começou. Cadê? Qual é essa balança de precisão aí? Não tem balança de precisão nenhuma aí. É uma briga. E isso aqui, c****, de quem é? Não, não é essa precisão não, é essa aí. O que é isso? Isso aqui. O que é isso aqui? Isso aí, isso aí, eu não tenho isso aí. Meu amor, chama a mamãe aí, chama a Azula aí, para ligar para a mamãe, para dar ver aqui em casa. Ninguém vai sair daqui não, a senhora também vai sair não. Não é para deixar ela sair não. Ah, de repente ela quer fugir aí. Azula. Liga para a mamãe aí, amor, para dar ver aqui em casa, para ver esse negócio que está acontecendo aqui em casa aqui. Liga para comer aqui. Não, mas ela ainda não chegou, Azula. Liga para a mamãe vir aí para ver esse negócio aqui. E aí? E aí? E aí? O Ronaldo trabalhando. Abre, pô, abre aí, pô. Vocês estão com medo, cara? Já vai todo dia um dia. Fica a mamãe aí, amor. Fica para ela aí. Eu fiz a pergunta antes. É sua, é dele, é dos dois, me responde. Padrão, padrão, padrão. Revista mais, pô. Pelo amor, pô, 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 só um. Você não pode, não tem nada de trato. Você não pode, não tem nada de trato. Você tem assim? Você tem me lhe pô? Pode me levar no final, cara. Não tem nada de trato. Eu vou me fechar na trato de colírio. Senhora, ele está dizendo que não é dele, não. Se não é dele, é da senhora. A senhora vai ser fechada junto com ele. Pede o seu documento, vocês não são os dois doutorados. Ele tá dizendo... Pede o seu documento. Pede o seu documento, senhor. Eu tô lhe pedindo, por gentileza, pegue o seu documento. Vamos lá, pegue o seu documento. Então vai ser pior que a senhora vai ser fichada, tá? Sem documento a pessoa é fichada. E aí a senhora vai pro CRF, que é o feminino. É pior ainda. Tá bom? Procure enquanto dá. Pode mexer o teu filhinho também, que a gente vai ter que levar ele também pra assistência social, tá bom? Prisão domiciliar sem monitoramento, que é sem atornos vendeira. E aqui dizendo o quê? Ele é o quê? Você não consegue ler essa palavra em preto escrito aí? Disciplina do comando vermelho, tá? Segundo as investigações, o seu filho tá guardando droga pro pessoal do CV e articulando a morte de policiais. Por isso que a gente veio hoje aqui, tá bom? Viu aí, gente? A utilização do cão é um negócio excepcional. Ele chega a fareja, vai lá, tá aqui, ó. Ele se senta e fala, como é que é, mano? Vamos prender, não? Entendeu, cachorrinho? Sabe o que faz? Parabéns a todos que cuidam bem desses animais aí, né? É dos animais que eu falo, os cachorros, tá? Os outros são animais que tem que ir pra jaula. Olha só, preste minha atenção. Eles são acusados de terem envolvimento nas articulações de mortes. Rapaz, de agente de segurança. Hum... É, mano. Então foram pra cadeia os dois. É por isso. Aí já tava... Já tinha mandado contra eles. Agora o bicho pegou mesmo, tá? Olha só. O homem foi preso em flagrante. Já com a operação do baque ainda, né? Por roubar pertences de uma idosa. Caramba! Você não tem vergonha na cara, não, bicho. Vão assaltar uma senhora de idade. Veja a matéria. Pra você que acompanha a nossa programação aqui na tela da RBA TV. Flagrante, com exclusividade, aqui na seccional de sombras. A gente vai falar agora com o Major Alexandre do baque. Porque ele vinha passando ali pela... Pelo centro, região ali do Almirante Barroso. Pelo centro da cidade. Quando avistou um flagrante de roubo. Não foi isso, Major? É... A polícia militar passando ali. O senhor acabou se deparando com um flagrante, né? Positivo, né? A viatura do baque. Na verdade, essa viatura não estava nem em missão operacional. Mas o sentimento da missão sempre fala mais alto. A gente não pode deixar de atender o cidadão. E a viatura estava passando ali em patrulhamento. Melhor dizendo, estava passando pra fazer uma missão administrativa. Inclusive, instruções que nós estamos tendo lá no baque. Estávamos preparando ali em busca de materiais pra dar continuidade a uma instrução. Quando, ao passar ali pela Antônio Baena ali com a 25, avistamos uma senhora idosa, né? Mais de 70 anos. Pedido por socorro. Dizendo que havia tido seus pertences subtraídos. Aí, a guarnição saiu no encalço aí do Nacional. Ele ainda estava de posse dos pertences da senhora. Tentou esconder numa loja, mas não obteve êxito. E aí, foi feita a captura dele e foi trazida aqui a delegacia para as providências de praxe. Agora, quando ele chegou aqui, infelizmente, uma cena lamentável de poder observá-lo, né? A família aqui, desesperada, triste. De ver ele na situação. Saiu na sexta-feira, já pelo mesmo crime. Já estava respondendo. Estava com a tornozeleira. Sabia lá, Deus, como ele conseguiu quebrar essa tornozeleira. E agora, de novo, novamente, sendo enquadrado e vai ter que descer caseira de novo, né? Positivo. A gente lamenta pela família, né? Mas a polícia, ela tem que agir como a força armada do Estado, o braço armado do Estado, executando o seu trabalho de servir e proteger a sociedade. Então, a gente lamenta, né? O indivíduo que saiu aí na sexta-feira é sinal de que não foi ressocializado como deveria, né? E, novamente, na mesma prática, né? Do crime anterior que ele havia sido detido, sendo apresentado aqui pelo crime de roubo e vai ficar à disposição da justiça. Perfeito. Que que eu te pareço aí na sexta-feira, sapato? Tá com a moradinha? Tu tem que sofrer mesmo, porra. Tô louca a visão. A última vez que eu quero, eu não tô com isso. Viu aí, gente? O pai, um homem honesto, trabalhador, não admite que o filho faça isso. Vai lá e paga sapo pro filho mesmo. Ele saiu recentemente da cadeia, pô. E o pai fica pensando no filho, a mãe, sofrendo de casa. Cara, cria juízo na tua cara, rapaz. Tu já fosse pra cadeia, sabe como é que é o veneno. Ah, mas é bom que a gente entra e sai logo no indulto. Cacete, mano. Cada vez que tu fizer, vai aumentar mais a tua pena. Que inferno isso aí, né, cara? Olha só. O acusado saiu recentemente do sistema penal, não falei? O pai do acusado deu uma bronca nele na delegacia. O pai quer o teu bem, cara. Tua mãe quer o teu bem. Sai dessa vida, meu irmão. Sai dessa vida que tu já sabe o teu caminho. Ou é esse que tu foi agora, ou o próximo que tu pode ir, que é pro inferno. Tá certo? Sai dessa vida, homem. Respeita o teu pai e tua mãe. Vou pro intervalo. Volto já. Aprenda 2 Abertura Olá, estamos todos juntos nesta caminhada contra o abuso e a exploração sexual das nossas crianças. Não se calhe. Marituba, abraça essa causa. Não se calhe. Denuncie para que as nossas crianças não tenham seus direitos violados. Todos nós somos responsáveis por cada criança. Denuncie. Diz que sem. Diz que sem. Diz que sem. Sabia que a sua experiência profissional vale um diploma técnico para o mercado de trabalho? Isso mesmo. Você que atua na sua área há anos, chegou a hora de ter o mesmo reconhecimento de alguém que acabou de se formar em um curso técnico. E o grupo IETAM Pará te ajuda nessa jornada. Comprovando sua experiência, em 30 dias você consegue o tão sonhado diploma técnico. São 38 áreas disponíveis e uma delas pode ser a chave para o merecido destaque profissional. É imperdível. Com esse certificado técnico, aceito em todo o território nacional, você estará apto a prestar concursos públicos e conseguir sua carteira de técnico, obtida em todos os órgãos regulamentadores. Vem pro IETAM, empresa líder de mercado que muda vidas há mais de 30 anos. WhatsApp 9-8206-1554. Grupo IETAM Pará. A certeza de qualificar. E já estamos de volta com o seu Rota Cidadão 90. Obrigado, Estado do Pará. Muito obrigado também à TV RBA, de Parauapebas, que deram todo o apoio pra gente lá. Muito obrigado a toda a galera, todo mundo que trabalha lá. Foi uma alegria legal. Batemos fotos, fizemos aquele... Essas coisas do Instagram, que eu não sei os nomes, né? É o story, não sei o quê. Tá tudo aí, entendeu? Você pode acompanhar tudo isso que a gente faz na vida do Repórter Sem Fronteiras. Acompanhando também pelo Instagram. Coloca aí. Coloca o Instagram grandão. Coloca a grande. Coloca as coisas pequenininhas, editor. Agora, sabe onde eu vou? Cametá, 32º Batalhão. O homem trocou tiros com a polícia e... O que você acha que deu? Foi, mano. Foi pra audiência de custódia lá com o Demo. Veja. E a nossa equipe chegando agora diretamente da delegacia de Cametá. Uma grande quantidade de droga foi apreendida. Também tem arma, tem dinheiro. Você vai acompanhando agora nas imagens do Márcio Mendes, porque uma grande quantidade de entorpecente foi apreendida pelos policiais aqui do 32º Batalhão. E o detalhe, o homem que estava com esse entorpecente acabou morrendo ao trocar tiros com a polícia militar. Ele seria o integrante de uma facção criminosa. Você vai acompanhando toda essa quantidade de entorpecente. Aqui tem droga, munição, balança de precisão. Todo esse material que foi apreendido pela polícia militar. Todos os homens do 32º Batalhão. Você vai acompanhando, com exclusividade, na tela da RBA TV. Esse material entorpecente pertencia a um homem que estava e seria abraço direito de uma mulher acusada de comandar ataques contra agentes de segurança pública. Tanto em Belém, que já estava começando a articular essas prisões em Cametá. O tenente vai falar agora com a gente e explicar, tenente, esse material entorpecente encontrado aqui é de uma pessoa que faz parte de uma facção criminosa. Exatamente. Hoje pela manhã nós recebemos a informação de que viria um carregamento de droga da cidade de Moeiro. Infelizmente, essa informação chegou atrasada. Nós não conseguimos interceptar quem estava trazendo essa droga de Moeiro. Era aproximadamente 2kg de óxido e uma quantidade de maconha, que o homem também precisava. Infelizmente, nós chegamos atrasados. Mas após isso, o nosso serviço de inteligência caiu em campo e descobriu que essa droga seria da traficante, e que é grande líder de uma facção criminosa que age dentro e fora dos presídios na cidade. De imediato, nós logramos diligência e conseguimos identificar que sobasse direito na cidade o traficante, assaltante e homicida, conhecido como Bill, que tinha recebido essa droga. Inclusive, nós já vínhamos monitorando ele a respeito de possíveis ataques a autoridades policiais na cidade. Então, diante dos fatos, na tarde de hoje, nós nos deslocamos até a sua possível residência. Fizemos o cerco policial. Ao perceberem a aproximação da polícia, eles estavam vulgarmente conhecidos no mundo do crime como Dolando. Vocês podem perceber aqui, as drogas já estavam sendo embaladas. Isso aí já pronto, é droga da quantia grande para amastecer pontos. Vocês podem perceber aqui, a droga dá o mesmo valor aqui, todas já estavam pesadas. Certo. Todas pesadas já. Até a balança de precisão foi apreendida lá. Entendeu? Então, elas estavam todas pesadas já, prontas para revender. Certo. Você tem uma meia 25. Certo. Tá? Então, nesse momento que eles perceberam a aproximação da polícia, foi dado a ordem de parada para eles. Eles tentaram empreender fuga, saindo da cozinha. A cidadã que estava com ele aí, que é a nacional, é... Daiana Albuquerque Duarte, ainda conseguiu sair do quintal. Entendeu? Foi detida pelas guarnições na parte exterior da casa. O Bill, no quintal, ainda tentou pular o muro, só que ele percebeu que ele estava encurralado, sacou esse revólver calibre 38. Inclusive, esse revólver foi utilizado há pouco tempo atrás, no bairro da Porterinha lá. Ele fez alguns disparos contra um cidadão lá no bairro da Porterinha com esse revólver aqui, tá? Esse revólver... Estava municiado, né? Exatamente. Estava municiado e após isso, após ser neutralizado pelas guarnições, o mesmo foi conduzido até a UPA, mas lá foi identificado que o mundo já estava em óbito. O Vugo Bill, ele era um... Quanto mais na cidade, né? Ele era... Fazia todo tipo... Cometia todo tipo de crime, né? Um dos principais crimes dele era assalto a motocicletas, né? Ele pegava essa motocicleta para revender. Era traficante, cometia também assalto na cidade. E também estava nessa situação aí, recebeu uma ordem da Mara, tá? A Vugo Annabelle, que já é conhecida, foi divulgada a foto dela. Inclusive, ela tem dado ordem coordenada a alguns ataques em Belém. E também estava tentando coordenar ataques aqui. Só que a polícia... Então quer dizer que o Bill teria uma ligação com a Mara? Exatamente. Ele era braço direito dela, entendeu? Conhecida aí como vulgarmente Torre. Entendeu? Então, na tarde de hoje, infelizmente, resistiu à prisão, foi neutralizado. Viu aí qual é a história dele? Ele está naquela lista lá dos 33 de sexta-feira, lembra? É, mano. Ele era braço direito de uma mulher que programava... Talvez ela fosse a Torre, né? Que programava e indicava quem tinha que morrer, mano. A mando das facções criminosas. Eu não acredito que o Comando Vermelho tenha dado essa ordem. Mas, você sabe? O fundamento disso tudo não é bem assim, não. Mas, os caras continuam tentando. Lamentavelmente, vocês são mais fracos. E a situação é sempre assim. Ontem, sexta-feira, tinha 33 incluindo esse aí, que é parceiro, braço direito de uma mulher, que representa a franquia do CV. Cuidado, muitos de vocês vão pagar uma conta cara. Cara, nem tu fazemos com a polícia, não. Com a própria instituição lá, Comando Vermelho. Hum, vou pro Tevaro. Volto já, hein? Vamos lá. Olá, estamos todos juntos nesta caminhada contra o abuso e a exploração sexual das nossas crianças. Não se calhe, Marituba, abraça essa causa. Não se calhe, denuncie, para que as nossas crianças não tenham seus direitos violados. Todos nós somos responsáveis por cada criança. Denuncie, diz que sem. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 Central de flagrantes Isso porque a equipe do 2º batalhão continua trabalhando nas ruas para evitar qualquer tipo de atividade criminosa Verificamos a situação do veículo Não satisfeitos, não satisfeitos, verificamos o nome deles Um estava tudo bem, o outro tinha mandado de prisão expedido agora recentemente, que é 22 de abril e a casa caiu para ele E olha só, uma roupa de entregador, passaria de perseguir por muitas guarnições, sem dúvida, pela sociedade É capaz de vir entregar aqui na seccional, ninguém sabe aí, uma pista, quem sabe E aí, de repente, a gente não puxa o nome dele, não verifica, então, verificamos a placa coberta, efetuamos a abordagem, descobrimos que se tratava aí de alguém com um passado, digamos assim, turbulento, já responde aí por roubo qualificado, quem sabe que pesa roubo qualificado, ou seja, já está aí no mundo do crime, não sabemos exatamente, estamos fazendo levantamento, Se esse veículo está relacionado com outros fatos delituosos, em todos os setores existem aí espécies de profissionais, como tem aí no mototaque também, tem aí os entregadores, quer ver se passa por entregadores para assaltar Então, mas a gente está coibindo, o segundo batalhão vem reduzindo os índices de criminalidade, nós somos a equipe do recobrimento do segundo batalhão, o recobrimento tem essa função, né, está diretamente combatendo os ilícitos, os penais Então, a gente cai em campo, a gente vai abordando, aqui o recobrimento do segundo batalhão vai abordando, desde que sai do batalhão até o retorno ele está abordando, o que passa na nossa frente, a gente vai efetando a abordagem, não passa nada, exatamente por causa de uma placa coberta, foi apenas um detalhe, e a gente foi, identificou a situação, verificou a situação do veículo, e do veículo a gente já passou para o condutor, né, verificamos que havia uma andada de prisão, e... Tem um passado dele, a gente não sabe o que ele está fazendo agora, se realmente ele está trabalhando, mas aí vai pagar pelo passado dele Viu aí? Placa tapada, vindo que o cara anda todo direitinho, polícia para, levanta a capivara, hum, estava com uma andada de prisão, vai, tem que ir para o regime fechado Se tu estava realmente trabalhando, não sei, né, acredito que gostaria que você estivesse trabalhando, tinha um mandato, tinha uma bronca, e a conta da justiça também tem que ir lá pagar, mano Entendeu? Foi recolhido e foi para o xadrez, olha só essa história do vero peso, lá no nosso veropa, tá? Foragido, escondido, no vero peso, tinha tirado, cortado, wi-fi, tapada, wi-fi dele, pá, torou Ahn, a polícia foi lá e pegou ele embora, mano Vamos voltar, agora a gente vai botar uma corrente com uma bola, quero ver tu cortar Hum, veja E você vai acompanhando a prisão de mais um Foragido da Justiça Equipe do 2º Batalhão de Polícia Militar Você vai acompanhando a condução de Isaac Bruno Ramos Ele, que é Foragido da Justiça, estava tentando se esconder ali no vero peso, ali pela área da Feira do Açaí E aquela região, mais precisamente da Avenida Marechal Hermes, quando a Polícia Militar, a equipe do 2º Batalhão conseguiu localizar o Isaac e fazer a prisão, a apresentação dele aqui na Seccional de São Brás E quem vai falar agora com a gente, com exclusividade, sobre mais essa prisão é o Tenente Josafan, que estava na prisão do Isaac, que é Foragido do Sistema Penal, mas agora já está atrás das grades, mais um criminoso tirado de circulação e que agora vai prestar débitos com a Justiça, não é isso? Perfeito, é difícil aqui ludibriar a guarnição do recobrimento, a guarnição do 2º Batalhão A gente faz parte aí de uma equipe especializada em identificação de elementos foragidos A gente trabalha junto aí com a inteligência do CPC-1 E foi uma equipe montada, ideia aí do nosso comandante do 2º Batalhão Logicamente, com aval do nosso comandante do CPC-1 Então, em saturação na área do ver o peso, indiligências constantes, né? Identificamos aí o Isaac Isaac já é um conhecido das guarnições aqui Porém, o que acontece? Ele tinha sumido, né? Tinha sumido, apareceu com a cabeça raspada, eu já achei esquisito Aí tá com a cabeça um pouco... Despercebeu que tá muito baixo aí o corte de cabelo dele Isso e levantou uma suspeição Da possibilidade que ele já estivesse até foragido De repente, teve essa saída temporária Equipe de recobrimento Levantou informações do nome dele Conseguimos, tentou mentir ainda o nome Porém, pelo nome da mãe A gente encontrou o nome dele, verdadeiro O Isaac Descobrimos que havia uma andada de prisão pra ele Em decorrência do mesmo ter se livrado da tornozeleira eletrônica Então, o juiz, ele tinha esse benefício da tornozeleira eletrônica Não aproveitou E ficar aí livre Com a tornozeleira Se livrou da tornozeleira E o juiz expediu Uma andada de prisão pra ele em decorrência de dia Viu aí? Ai, qual foi o vacilo dele? Ah lá Teu nome Ele deu o nome errado Nome da tua mãe Ei Teu o nome da tua mãe Ei, tu, tu aí Com esse nome Tu não é filho dela Tu és o fulano de tal Ah Cortar-te o wi-fi da pata Bora Bora pra cadeia, mano E sai do Veropa Que é um lugar de turismo aí E a gente fica meio aterrorizado Quando o turista vai pra lá Que fica aquela perturbação Aquela encheção de saco Eu vou pro intervalo, tá? É rapidinho Sai daí que eu volto já Hum Olá Estamos todos juntos Nesta caminhada Contra o abuso E a exploração sexual Das nossas crianças Não se calhe Marituba Abraça essa causa Não se calhe Denuncie Para que as nossas crianças Não tenham seus direitos Violados Todos nós Somos responsáveis Por cada criança Denuncie Diz que sem Não tenham seus direitos Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. é que mais de 60 homens não voltaram do sistema penitenciário, não voltaram quando a saída do induto do Dia das Mães e vários oficiais da segurança pública estão sendo assassinados. O senhor acha que isso aqui tem algum vínculo com algum mandatário de facções criminosas vindos da cadeia? Sem dúvidas. Apesar do homicídio ter ocorrido na manhã de hoje, nós já estamos em investigação. Sabemos que foram dois indivíduos que agiram na execução desse policial. Ele estava na reserva, mas integra os quadros da agência de segurança pública do que do Estado. Então nós estamos em diligências para dar uma pronta resposta. A gente sabe que esses faccionados recebem ordens de dentro do presídio e nós estamos trabalhando para identificar tanto os executores como os mandantes. É, até porque tem também os torres, né? Que é quem determina, quem faz o acordo para as execuções, né? Perfeito. Exatamente. Essas facções estão cada vez mais organizadas, estruturadas, né? E a gente tem ciência que essa ordem vem de cima e a gente vai trabalhar com afinco para debelar esses problemas e prender os criminosos. O suboficial saía da casa dele com destino ao trabalho e lá ele foi abordado na porta da casa e lá mesmo teria recebido cinco tiros na região da cabeça. Foi uma execução sumária feita pelos criminosos. Agora os policiais viram um carro Argus passar aqui, ó, e vão abordar esse carro para tomar informação. Vamos parar bem atrás. Olha, aqui no sentido de Tailândia, há informação que tem um monitorado. Monitorado é aquele que tem Wi-Fi na pata. Nessa região aqui já tem duas viaturas. Encostar mais aqui, encostar mais aqui, ó. Vamos parar o nosso carro aqui. Nós paramos um pouco com outra viatura ali. O pessoal já caracterizado, já desceu. Estão ali pronto para entrar no mato, que é a informação de que um deles estaria monitorado, né? Estão se dirigindo lá por trás. De lá eles virão para cá, vistoriando toda essa plantação de Dendê, que é a informação que um dos monitorados, que participou do assassinato do subtenente, ele estaria dando o sinal dele, do Wi-Fi, da pata dele, aqui dentro dessa plantação de Dendê. E o capitão veio aqui, conversou com a gente, e eles vão fazer o seco nessa área aqui, para tentar capturar e prender um dos suspeitos, né? Que é, lógico, ele prendendo um, a história toda vai por água abaixo, né? Viu aí, gente? Deu certo a história. Deu certo a história, em partes, porque o Sub-Sales foi brutalmente assassinado por dois vagabundos, e um estava lá esperando na outra rua, no carro, numa moto. E quando ele saia de casa de manhã para o trabalho, os vagabundos escoraram e mataram. Receberam ordem de alguém. Entendeu? Será que eles imaginavam que iam morrer? Pois três levaram o farelo em decorrência da morte desse sub-oficial da PM. Eles achavam que iam chegar e matar. 33 morreram na última sexta-feira. Já tinham morrido até sexta-feira. Eu não sei se de ontem para hoje, se outros já pereceram, se outros CPFs foram cancelados. Então, gente, é isso aí, olha. Se der tempo, acho que não vai dar tempo de mostrar essa caçada em Cametá. Mas acho que fica para semana que vem. O que vocês acham? Eu acho que esse é o bom caminho. Está acabando o programa, gente. Começamos mais cedo um pouco hoje. Mas aqui eu quero agradecer mais uma vez a RBA de Paragomindas, meus amigos, eternos amigos de Paragomindas. Entendeu? Muito obrigado, Estado do Pará, pela audiência maciça, a RBA de Paró-Pébas, todo lugar que eu passo. Graças a Deus, somos muito bem recebidos. Até porque tem um fã-clube nessas cidades todinhas. Quero mandar um grande abraço e parabenizar o deputado estadual, Fábio Freitas, do Republicanos, que fez o projeto para a construção da usina, de acordo com o governador, fez para ser construída a usina da paz em Parau-Pébas. E mês que vem será a usina de Canaã dos Carajás. Gente, muito obrigado pela sua participação. Fique com a gente aqui, acompanhando a programação da RBA. Eu vou-me embora, você vai ficar agora, sabe com o quê? Com Bora Cidade. Eu, até agora, ninguém me ligou para dizer com quem vai ser, mas é imperdível. Um beijo no coração, que Deus proteja nossas famílias e não se esqueça. Repórter Sem Fronteiras vai estar atuando por todo o estado do Pará, ok? E um detalhe importante, sem medo de dizer a verdade. Fique em paz, fique com Deus e que Deus proteja nossas famílias. Tchau, fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.